E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje, galera, hoje eu vou testar minha primeira Airsoft. Mano, pra quem acompanha o canal sabe que eu comprei uma Airsoft esses dias, que é essa daqui. Tá aqui, ó, dentro dessa caixa, mano. Por sinal, eu já andei brincando aqui, né? E olha o jeito que tá a caixa de essa Airsoft aqui. Mano, essa daqui é uma ALG, rapaziada. E mano, olha essa Airsoft. Ela tem uma mira aqui, zica, tá ligado? Só que o que ela tem de bonita, ela tem de forte. Cês viram o que ela fez com a caixinha? E no vídeo de hoje eu quero descobrir o que que ela é capaz. Começar os testes aqui, colocar esses super óculos aqui, né, mano? Caso a bolinha bater e voltar. Olha aquele isopor ali, o jeito que ele já tá, tá ligado? Do jeito que é a ideia, mano. Do jeito que é forte a Airsoft, mano. Ela é muito forte. Só pra cês terem uma ideia do jeito que o negócio é forte, Olha o que que ela fez aqui no coqueiro, mano. Olha o que que ela fez no coqueiro. Se liga. Olha o que que fez no coqueiro, tio. E aí eu te pergunto. O que que cês acham que isso aqui vai fazer no isopor ou então até em outra coisa? E um detalhe que tem aqui também. Eu fiz um teste antes de começar esse vídeo com o capacete velho meu. E mano, arrebentou com o capacete. Olha isso. Olha aqui o capacete, mano. Pra cês terem uma ideia do que que fez no capacete, mano. Sério. Tirinho de Airsoft, mano. Ó, vou mostrar aqui pra cês. Pra cês verem que eu não tô mentindo, tá ligado? Porque ele é muito forte. Isso aqui é uma AUG, mano. Ela já furou o coqueiro. E esse capacetinho aqui não aguentou. Olha ali, ó. Pra cês terem uma ideia, tá ligado? Ó. Ó. Vai lá, rapaz. Olha aí. Bom, vamos fazer os testes aqui. Eu pedi aqui pro meu amigo me dar ajuda aqui e me arrumar algumas coisas pra eu atravessar. Vai, mano. Tá achando que não é que tá com a arma de verdade. Você quer que a gente não atravessa não, filho? Vamos que vai atravessar aquilo ali? Aí ali. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos preparar as coisas aqui. Que a gente vai começar um teste aqui insano. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários aqui o que você gostaria de ver eu aprontando. Que eu vou tá lendo seu comentário e pode crer que pode ser o próximo vídeo aqui do canal, hein? Bom, vamos começar os testes aqui. O capacetão, mano. Sobrou aqui do capacetão, rapaziada, ó. Já era, hein, mano. Essa viseirinha aqui. Já era a viseirinha, hein, mano. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, nessas bexigas, o jeito que ela é forte. Vai ali. Mano, o bagulho é muito forte, tá ligado? E o próximo teste que eu quero fazer aqui é nesse isopor, tá ligado? Eu quero saber se ele vai atravessar o isopor. Mano, não faço ideia. Deixa eu colocar aqui o meu óculos pra gente atirar novamente, né, mano? Porque pode acabar aí voltando. E, mano, não sei como que pode ser o resultado. Será, rapaziada? Será que atravessa o isopor? Mano, vamos fazer o teste. Um tirinho. Nossa. Nem mexeu o isopor de lugar. Nem mexeu o isopor de lugar. Eu acabei soltando dois aqui, ó. E, mano, ele atravessou, velho. Atravessou aqui, tipo, que nem mexeu o isopor de lugar. Já que dois isopor nem mexeu do lugar, vou colocar mais dois, mano. Mais dois. Vamos ver aqui se vai atravessar os quatro agora. Vamos ver? Será que atravessa aqui os quatro agora? Vamos ver. Vamos ver. Hum, será? Só caiu, na verdade, né? Vamos ver. Aí aqui, ó. Pegou aqui. Ele pegou aqui também. Saiu aqui, né? Mano, atravessou os quatro, velho. Vamos fazer o seguinte. Tem mais quatro aqui, né? Vamos pegar aqui mais esses dois aqui agora. E eu vou deixar eles de pé, tá ligado? Vou dar um jeito de deixar eles de pé. Ó, rapaziada, consegui deixar os quatro junto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É seis, não é nem quatro. E, mano, será que vai atravessar, tio? Será? Ó. Vamos mirar aqui, né, mano? Vamos dar um. Atravessou, será? Ó. Entrou por aqui. E saiu. Será que saiu? Mas eu não sei se saiu. Como que nós descobrimos se saiu? Já sei, rapaziada. Só tem um jeito de eu descobrir se saiu, mano. Essa arminha aqui, ela é bruta. Então vocês vão ver. Vamos ver se saiu algum de outro lado, mano. Saiu, rapaziada. Saiu, ó. Aqui é bolinha voando, doido. Ah, pega. Mano, não deu boca pro soporzão, hein? Agora eu quero fazer o teste com a seguinte coisa. Com o bujão de gás. É lógico que o bujão de gás tá vazio. E eu não corro risco de vida nenhum por tentar fazer isso. Mas, vamos ver o que a bolinha faz na latinha do bujão de gás. Que é esse bujãozinho de gás aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, né? E, mano, vamos fazer o teste ali, ó. O que será que vai acontecer com ele, mano? Forte, né, mano? Forte pra caramba. Mano. Olha o que que fez no bujãozinho, velho. Não chegou a furar. Mas, mano, amassou demais, ó. Olha aqui, rapaziada, ó. Amassou demais, ó. Pra vocês verem que não é mentira, mano, ó. Tá inteiro aqui o negócio, tá ligado? E ali na frente entendeu o amassado, mano? Vou dar só um olhê, ó, pra vocês verem. Pra vocês verem o jeito que... Ó. Lembrando que não é que tá de óculos aqui. Então, mano, se bater no olho, não tem problema. Pelo menos eu acho, né? Boa, boa pergunta. Me dá outro óculos aí. Tem outro óculos? Vamos testar aqui o óculos, né? Que protege da bolinha. Quebrei o óculos, tio. Ó o óculos. Só riscou, né? Só riscou, hein? Tá aprovado o óculos, né, rapaziada? Se voltar, que a bolinha é no olho, mano. Não vai machucar, não. Mas eu quero saber aqui também com esse papelão aqui. Papelão, ele é bem grosso, né? E o que vocês acham, mano? Vocês acham que atravessa ou não atravessa um papelão desse? Aí, rapaziada. Mano, vamos testar aqui. Ali tá o papelão, né, mano? E vamos ver qual que vai ser o regaço ali. Vamos ver, vamos ver. Será que atravessou? Agora é hora de saber, hein? Mano, é muito forte, velho. Detalhe, rapaziada. São dois papelões, né? Não é um só, tá dobrado, ó. Vamos fazer o seguinte teste. Como aqui, ó, tem mais aqui, vamos ver. Tem mais quatro aqui, ó. Porque esse aqui dobra. Então vamos fazer o seguinte. Três. Ó, três papelõezinhos aqui, hein, mano? Três papelõezinhos. Será que vai atravessar três? Porque dois atravessou. Instala a vista, baby. Estou com o óculos aqui. A arminha aqui tá carregada. E, mano, tem três papelões nesse desafio, mano. Será? Vamos ver. Como será que tá sendo aqui? Será que atravessou bastante? Nossa, acho que atravessou todos, né? Mano, acho que dá pra tentar até com quatro papelões, velho. Será que é ruim aqui? Tô bom de mira, hein, moleque? Tô bom de mira. Será que dá certo lá em cima de casa? Outra coisa que nós temos aqui, mano, é isso daqui. Que é o macarrão de piscina. Mano, será que atravessa o macarrão de piscina, rapaziada? Parece que tá atravessando, hein? Será? Tá pega. Mano, tá pipou. Tá, arrebentou, mano. Nossa, mano. Acabou com o macarrãozinho, mano. Acabou com o macarrãozinho. Já acabamos com isso aqui, né? Eu nem testei isso aqui ainda, né, mano? Não sei se isso aqui é resistente, mas com certeza deve ser. Porque isso aqui é uma máscara, tipo, profissional de airsoft, tá ligado? Que vem aqui, ó. Coloca. E aí, moleque. Dá o próximo pipoucicinho, rapaziada. O que vocês acham que a gente deve testar aqui agora? Eu acho que a gente deve testar aqui essa bola. O meu amigo da hora que falou que eu vou testar essa bola, mas eu tô achando ela muito molinha. E eu acho que a bolinha não vai aguentar entrar. Será? Será? Vamos fazer o teste, ó. Vamos tirar aquela máscara feia ali, né? Vou colocar a bola aqui, mano. Aqui, tá ligado? Né? E daí, pelo menos aqui, ela fica travadinha ali. Será, rapaziada? Ó. Aí, 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 mano. Faz o seguinte, mano. Vamos mirar lá. Vamos mirar ali certinho, então. Falei pra você que aquele negócio ali ia ser invencido? Olha lá, tá tirando de volta. Ih! Mano, se a minha mãe vai me matar, velho. Olha o tanto de bolinha que tem no chão, mano. Tanto de bolinha. E eu acho que pra fechar com chave de ouro, nada melhor do que a gente acertar ali o nosso alvo. Acabei de colocar um alvo ali, que é um isopor. E depois a gente vê o jeito que ele vai ficar, né, mano? Então, vamos dar um piquinho aqui, ó. Ó. Deixa eu voltar ele lá. Já dei uns furinhos ali, ó. Porque eu nem atirei direito, tá ligado? É que, mano, a bateria também já tá indo. E aí, como que você acha que vai tá isso aqui? Destruída, rapaz. Eita, cara. Eita. Nossa, vai lá, mano. Não deve ser que ele arrebenta mais na saída, né? Ó, vamos dar mais uns piquinho aqui. Falei, ó, de leve. Ó. Ó, tem um buraco. É, rapaziada, mano, a Airsoft realmente é muito forte. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Vocês acham que tem mais coisa que essa Airsoft consegue destruir, mano? Porque, tipo, eu tô achando ela praticamente indestrutível, mano. Isso não foi uma das armas de Airsoft mais fortes que existe, né? Porque, mano, a bichinha aqui, eu vou te contar, fez um regaço. Lembrando que tá tendo vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, deixa o sininho de notificação ativado aí, ó, pra você não perder nenhum vídeo. Bom, por hoje é só. Eu vim do Nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima... Tá pegando a pessoa, cai na cabeça. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu. Tchau, 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 tchau.